Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ó, esse livrinho vira uma mágica, sabia? Eu vou abrir pra você ver. Qual que é o nome dele? Palhaços. Palácio das Fadas. É, eu vou abrir pra você ver. Olha, tem uma historinha aqui, ó. Tem isso. Tem a história do castelo, muito legal, né? É. E tem um gigante. Olha o gigante. Ele é mau, menina. Ele é mau. Olha, ele vai virar uma mágica. Olha, cadê? Tem outra mágica. Aqui em cima é um quarto também, né? É. É onde fica presa a princesa, olha. Aqui. Aí fica presa a princesa. Mamãe aqui e aqui, né? É. Muito lindo esse castelo. Sabe o que dá pra gente fazer? Dá pra gente colocar a poli. Vai ficar linda a poli? Vai. Menina. Aqui, ó. Cadê? Eu não mostrei. Aqui tem outra portinha, ó. Aqui, menina. Tem um corredorzinho. E aqui é o que? Aqui. Deixa eu filmar aqui de cima pra ficar melhor. Pra poder entender como que é esse castelo. Ele é em quatro partes. E aqui, meninas. Aqui é a garagem. Garage? É. E a ponte, que é bem legal, que passa em cima dos jacarés. É bom ensinar o caminho. Que lindo esse castelo, né? Ele é todo encantado. Cheio de flores no jardim. E, coitada da princesa, ela fica aqui em cima, ó. Presa. Ela já tá presa. A polícia prendeu ela. Nossa, foi a polícia? Não foi a bruxa má? Foi a bruxa má. É que ela saiu da cozinha. E pegou uma princesa e jogou aqui. E quem tá deitado naquela cama ali, ó. Tem duas caminhas. Tem uma pessoa que tá deitada. Mas eu não sei. É um doente. E o rei caiu ali embaixo, coitado do rei. É. Eu vou pôr ele em casa. Eita. Não tem como. Que livro legal, né? Olha como virou o livro. Virou um brinquedo super legal, né, filha? Então, meninas, a gente nem mostrou. A Ana Luísa ganhou do tio Fabiano. Faz tempo, né? Mas você era pequenininha e a mamãe guardou. Ó, mãe, a gente... Mãe, cadê o caldeirão? Caldeirão? Tá na cozinha? Não tô vendo. Ó, aqui tem uma porta que passa pro outro lado. Passa pra esse lado a porta. A cozinha... Vamos virar aqui. A cozinha tá aqui, ó. O caldeirão aqui, ó. O caldeirão... A bruxa tá saindo? É uma fada, mas... A bruxa tá saindo? Ela tá fazendo bruxaria. Mas a bruxa tá saindo? Não, ela colocou uma pessoa aí dentro. O que é que é? Não sei, a gente tem que ler a história. Pra gente poder entender. Que legal, hein? Dá pra gente brincar com as poli, filha. Aqui tem o outro. Tem uma janelinha. E... Tem alguém nessa janelinha? Aqui. E também tem o outro aqui. Tem, tem uma princesinha aí dentro. Também tem o outro. Esse é mais grandão. Tem uma outra princesinha presa aí, olha. Mas ela tá feliz. É, uma fadinha. Ela... Olha, tem aqui na portinha. Tem aqui na porta também? Uhum. Que lindo, hein? Tem uma outra cabeça. Bom, meninas. Esse é o Castelo Encantado. Eu vou deixar o link aonde pode comprar. Eu acho que na Livraria Sarais, aqui em São Paulo, vende. É muito legal. Além de ser um livro, né? É. Além de ser um livro, uma história legal. É um brinquedo muito legal. Você gostou dele, filha? Uhum. Você amou, né? Manda beijinhos pras meninas. Meninas, eu até brinquei com ele. À noite. Manda beijinhos pras meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.